Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade do canal OECCNAMO2000 Já já eu vou voltar com vocês aqui, porque eu vou descer o morro e já falo qual que é o vídeo de hoje Então pessoal, o vídeo de hoje aí pra vocês vai ser a minha, nossa eu falei meio sem temperamento né De novo aí, fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade do canal OECCNAMO2000 Gente, vai ficar meio tremulo aí, porque aqui não tem como soltar a mão, ainda vem um caminhão do tamanho do mundo Ô louco É, o que que acontece? Vocês reparem gente, que eu, toda vez que eu tô indo assim eu sou muito atenta Tem que ser Então pessoal, o vídeo de hoje aí pra vocês é a minha ida ali na vila, como de costume Quando eu falar sempre da cidade, é a vila É, eu não acredito que vão as duas não Ô Jesus amado É, o que que acontece gente? Hoje eu estou indo pra buscar, quem dera buscar Hoje eu tô indo, estou indo, fala Direita Ele tá aí, irmão Então, pessoal, voa com tanto? Vem, doutor. Olha, eu vou firmar aqui, vou fixar pra gravar esse vídeo. Pelo amor de Deus. O vídeo de hoje aí pra vocês é a minha ida no centro da vila. Vamos pegar o resultado. Errou! Piorou. Ô, gente, esse remédio no final, ele é pior. Eu acho que a falta do uso dele é pior ainda. O vídeo de hoje aí pra vocês é minha ida na Secretaria da Saúde. Secretaria de Saúde. Eu estou indo marcar meu exame. Eu encostei aqui porque essas cachorras estão meio doidas aqui. Daqui a pouco eles me jogam no chão com o celular e tudo. Então, gente, o que que acontece? Não sei se vocês estão notando a diferença aí na filmagem. Pra quem já acompanhou, vem acompanhando o canal, já viu aí um vídeo da minha ida até na roça, a pé. Da minha ida fazendo caminhada lá de casa, a pé, na roça que eu consumi. Nós fomos um pouco pra lá, fomos daquelas duas estradas que se separam. E, com certeza, né, já viram aí um vídeo da roça. Primeiro vídeo com essa câmera. Galera, olha como que essa câmera, ela abre demais. Muito boa. Sem precisar esticar demais o braço. Isso porque ela ainda não está configurada, tá? Porque ela não está configurada na câmera que abre pra valer. Aqui está normal. Então, eu... Só que o que que acontece, gente? Eu não vou filmar do morro do Rogério pra lá, porque trepida demais. E hoje eu quero ir por baixo. Ai, sei lá, em cima é muito movimento. E eu falando que a doidinha não ia vir. Coitado, os cachorros pra mim é tudo é doido. Ai, Deus amado. Só isso, vou virar a câmera um pouco e daqui a pouco eu volto. Quando não é uma, são duas. Aqui vai dar pra descer de boa. Até bom, eu vou por cima. Porque por cima é melhor que asfalto. É, e não é, né? Porque tem essas cachorras bagunceiras. Então, vou virar a câmera e segue o bairro. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês e vocês não vão acreditar. Essa prefeitura mudou de cara, mas de cara, eu acho que mudou de cara e de cor também, tá? Não sei se eu vou ali, se eu vou pra casa. Você quer ir lá, passear? Ah, vamos lá, vamos. Depois eu volto com você. As the waves start falling down And the shadows pour the town We're just waiting, waiting Cause now we're drowning We're just waiting, waiting We're just waiting, waiting We're just waiting So, pessoal, é o seguinte É... Não deu pra mim finalizar aí a filmagem pra vocês Olha, dar continuidade Porque, como eu disse Estava essa cachorra e a outra E elas são, assim, bem imperativas Mimadas até demais, galera E... Acabou aí que elas... Acabaram e... Acabou... Gente... Esse roco, então, eu vou falar pra vocês Quando ele quer detonar, com a gente, ele detona Aí acabou que, infelizmente, elas não estavam deixando eu andar direito Entendeu? Elas não estavam deixando Nossa, o que a gente faz por uma foto, hein? O miserável é um gênio Aí acabou que elas não estavam deixando Eu segui, sabe? Direito, tava tipo esbarrando a bicicleta A cachorra me atropelou E, como eu disse pra vocês A minha segurança é em primeiro lugar, galera É... Eu tendo a minha segurança Eu vou ir adquirir a segurança de todos Os outros demais envolvidos Então, é isso Vim aqui pra ponte pra poder falar isso Porque agora, no dia, eu acho que vai dar pra conversar mais Pra não correr... Ai, que susto Pra não correr esse risco, né? É porque antes aqui passava carro Agora já não passa Opa! Passa, né? Não, nada a ver, irmão Passa, né? Então, é isso Eu vou só tirar uma foto aqui na ponte Já vou embora com a doida Tá doida pra ir embora, olha lá Então, é isso Ai, ai, dizem Eu tô tirando foto Errou! Galera, eu não sei vocês Não por questão de altura Mas... Sei lá Eu sinto uma energia ruim nessa ponte Será? Eu quase que nem vi Porque, na verdade, não faz parte, assim, tem a ver com o tema do vídeo Aqui é só dando sequência Por isso que eu estou conversando com vocês Quando for um vídeo próprio da ponte É igual eu já vim aqui outras vezes Aí, né? A filmagem, ela... É claro que vai ser uma filmagem complexa Mas é isso Eu vou voltar com vocês na BR Tá? Porque não dá pra fazer filmagem aqui agora Tá muito ruim pra filmar Aí, gente Fica brincando aí Tá vendo? Se achar um pano, vem Fica brincando Aí vem Marquinhos da bicicleta Vocês viram aí? Hã? Então, pessoal É... Como eu já disse no início Não Pra lá do início do vídeo Estou aí com o novo celular Não vou ficar falando em todos os vídeos Mas como é o primeiro da minha vinda aqui no centro com ele Porque tem vezes que, às vezes, a pessoa não recebe o outro Pode receber esse Vai chegar nesse Mas, é... O que que acontece? Estou com outro telefone E lá, o que que deu? O que eu fui fazer? É... O secretário A menina tá sem As folhas da guia lá, né? Aí o secretário vai assinar As que ela tava Uns papéis lá, né? Que ela colocou Aí depois A agência de saúde Ela vai levá-la em casa Mas é igual eu falei com a menina Que não Precisa ter pressa Porque entre esses dois meses Eu tenho que apresentar esse exame Então... Hein? Não precisa correr É, gente Hoje pra gravar Tá meio ruim Mas os outros vídeos Nem sei se eu vou colocar aqui Mas teve dois vídeos Que eu vim fazer aqui na Vila Norte Tava horrível E por incrível que pareça Tive que vir no mesmo dia Praticamente na mesma hora Cheguei na lotérica Tive que voltar E voltei de novo Muito rápido E agora É só aguardar A secretária Secretária Estou falando com vocês, gente Que esse remédio é doido Eu já parei de tomar ele Seis dias antes De ir no meu médico Já tinha seis dias Que eu tava sem ele Após tomar onze caixas E... Nossa Já tem tempo Que eu fui no meu médico E ele continua reagindo Ele reagiu nos dois meses Nem sei o uso dele Então é isso É... Lá em cima eu finalizo o vídeo Então, gente Já cheguei em casa Não deu pra finalizar o vídeo Porque... Tava ruim pra filmar, gente E sempre vai acontecer Aí eu vim aqui pra cima Porque... Às vezes vai conversar ali E fica saindo o áudio O que que acontece? Eu estava filmando meio assim Porque o celular Além de novo Ele não tem suporte aterais Pra colocar no caso dele E nem tampouco Ele... Está com a película Ele só está com a capa O bom é isso Que ele já vem com a capa Mas a capa Seria o de menos O que eu fiz, né? O pedido lá Do Primos E não chegou ainda Então é isso E eu saí na rua Pra falar com vocês Mas... A gata Estava indo atrás de mim Então é isso Era só isso mesmo, gente Então eu vou finalizar o vídeo E obrigado por ter ficado até agora Às vezes dá esses bugs mesmo Os vídeos não saem do jeito que a gente quer E é bom Vai mostrar que nem tudo É o mar de rosa, né? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Comente e compartilhe Se vocês ainda estão... Se vocês ainda não são inscritos no meu canal Se inscreve Até mais, se Deus quiser E 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 até mais, se Deus quiser